Olha, e mais um caso de racismo no futebol. Desta vez foi durante a partida entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. O nosso repórter Cléber Rodrigues tem as informações pra gente. Cléber, o Botafogo já identificou o torcedor? Muito boa noite, querido. Oi, Leandro. Boa noite pra você também, pra todo mundo que acompanha agora a CNN. Já identificou sim, divulgou uma nota, inclusive, afirmando que não será apenas uma nota, que esse torcedor foi identificado e será banido do estádio, ou seja, não poderá assistir mais jogos do Botafogo no estádio Nilton Santos. Quem também está acompanhando esse caso, Leandro, é a Polícia Civil Fluminense. A Delegacia de Crimes Raciais, a Decrade, informou que um inquérito foi aberto para investigar esse caso de racismo na última quarta-feira. O torcedor será ouvido, a polícia também realiza outras diligências em busca de imagens que comprovem esse crime. A gente lembra que esse caso aconteceu na última quarta-feira, essa imagem foi feita por um jornalista que estava no estádio e flagrou o momento em que o torcedor imita o macaco e aponta para a cor da pele. Ele faz isso na direção da torcida do Palmeiras. Essa que era uma partida pela Libertadores, o Botafogo venceu o Palmeiras por 2x1. E durante o jogo, esse torcedor, que foi identificado como Vinícius Ramos, foi flagrado imitando o macaco e apontando para a cor da pele. Inclusive, a polícia investiga se há uma segunda pessoa envolvida nesse caso. Justamente por isso, o inquérito foi instaurado na Decrade. Uma outra consequência também para esse torcedor, além do banimento do estádio do Botafogo, de acordo com a nota divulgada pelo clube, foi a exoneração da Prefeitura de Maricá. Ele era um servidor que fazia parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Por meio de nota, a Prefeitura de Maricá informou que ele foi exonerado e que o crime de racismo fere a dignidade humana. É claro que a gente vai seguir acompanhando mais esse caso de racismo, que não combina nem um pouco com uma prática esportiva como o futebol. Volto com vocês.